Olá, hoje dentro do nosso curso de neurofisiologia, eu gostaria de analisar o cerebelo. O cerebelo é uma parte do nosso sistema nervoso central e ele é muito importante em várias funções. Especialmente motoras. Na análise do cerebelo, eu pressuponho conhecimentos a respeito da estrutura do cerebelo, da sua morfologia e das suas relações morfológicas. Aqui eu gostaria de analisar com vocês em detalhes as relações funcionais do cerebelo. Começando com o espino cerebelo. Então, o espino cerebelo, esse aqui é o cerebelo, o espino cerebelo, nós temos uma parte cortical. Essa parte cortical é formada pelo hemisfério intermediário, ou também chamado paravermiano, e pelo vermes. Esse córtex cerebelar se relaciona com os núcleos profundos, como nós tínhamos visto, o interpósito e o fastigial. Esse aqui é o cerebelo. De onde vem, ou seja, quais são as aferências ao cerebelo? De onde vem as informações que fazem parte do espino cerebelo? As aferências ao espino cerebelo. Elas vêm, essas aferências, essas vias nervosas aferentes, vêm dos núcleos, de núcleos pontinos, ou seja, núcleos lá na ponte, no tronco encefálico. E também da oliva, do núcleo olivar inferior, que é um núcleo específico lá do tronco encefálico. Então, existem núcleos lá na ponte e existe também a oliva inferior, que projeta para o córtex cerebelar e também para os núcleos desse córtex cerebelar, mais especificamente aqui do hemisfério intermediário e do vermes. Projetando-se também essas vias aferentes aqui para os núcleos interpósitos e fastigial. Olhando mais para trás ainda, de onde vêm as informações aqui desses núcleos pontinos? Quais são as aferências a esses núcleos pontinos? E esses núcleos pontinos recebem informações visuais e auditivas, ou seja, informações lá do aparelho visual e do aparelho auditivo se projetam sobre esses núcleos pontinos que, por sua vez, se projetam ao cerebelo. Ou também, esses núcleos aqui no tronco, esses núcleos pontinos e a oliva inferior, recebem projeções que vêm lá de receptores somatosensoriais, receptores lá da periferia do nosso corpo. Então, essas informações auditivas, visuais, somatosensoriais, se projetam aqui para esses núcleos pontinos que, por sua vez, se projetam lá para o cerebelo, para o córtex cerebelar e para os núcleos cerebelares. Bom, agora vamos ver para onde vão essas informações do cerebelo, qual é o destino dessas informações do cerebelo, para onde elas se projetam. Ou seja, as referências cerebelares. No caso do espino cerebelo, a saída cerebelar, e isso aqui é importante, a saída cerebelar se dá pelos núcleos profundos. Ou seja, os núcleos profundos é que se projetam para outras partes do nosso sistema nervoso central. Não é o córtex cerebelar. O córtex cerebelar envia projeções para os núcleos cerebelares, ou também chamados núcleos profundos, e são esses núcleos profundos que se projetam. Ou lá para o tálamo, do tálamo para o córtex cerebral, para o córtex cerebral, para áreas motoras e pré-motoras do córtex cerebral. Ou também se projetam para a formação reticular, aqui no tronco encefálico, e essa formação reticular se projeta, envia projeções para onde? Para neurônios motores da medula espinhal. Então, tanto o córtex cerebral, como a formação reticular, como aqui o núcleo rubro, que é um núcleo do tronco encefálico, que recebe projeções dos núcleos profundos do cerebelo, todas essas estruturas se projetam para os neurônios motores da medula espinhal. E aqui há um dado importante. Essa linha tracejada aqui no centro, exemplifica, representa, melhor dizendo, a linha média do nosso corpo. Então, o cerebelo está aqui deste lado. Os músculos ao qual ele enerva estão do mesmo lado. A relação é y-lateral. O cerebelo de um lado do corpo atua sobre músculos daquele mesmo lado do corpo. Há cruzamentos aqui, mas há, dizendo entre aspas, as projeções lá do córtex cerebral retornam para o mesmo lado de onde partiram as informações inicialmente. Conclusão, vamos dizer assim, na vida prática de algumas profissões. Lesões do cerebelo de um lado do corpo acometem, afetam músculos do mesmo lado do corpo. Então, isso é o espino cerebelo, que é uma parte do nosso cerebelo especialmente relacionada a músculos extensores e músculos axiais. O espino cerebelo, ele atua sobre músculos extensores e músculos axiais, significa, do nosso eixo do nosso corpo. Ou seja, são músculos que mantêm a postura, a cabeça de pé, o tronco ereto. Músculos posturais do nosso corpo, desse eixo. Toda essa musculatura, assim, da coluna vertebral que mantém as vértebras unidas umas às outras, né? São músculos essencialmente posturais que mantêm a postura do nosso corpo. E isso é função do espino cerebelo. Ele atua especialmente sobre esses músculos axiais e também extensores. Por exemplo, o músculo extensor lá da perna, que possibilita a gente ficar na postura ereta, ficar de pé. São especialmente sobre esses músculos que o espino cerebelo atua. Bom, agora eu quero analisar uma outra parte do cerebelo, que é o cérebro cerebelo, ou neocerebelo, se vocês preferirem. A arquitetura é a mesma, ou seja, nós temos aqui o cerebelo, nós temos o córtex cerebelar, que aqui corresponde ao hemisfério lateral, e nós temos os núcleos cerebelares ou núcleos profundos, que neste caso aqui é o núcleo denteado. De onde vem, ou seja, quais são as aferências ao cérebro cerebelo? As vias aferentes têm origem em núcleos pontinos, ou seja, lá da ponte, do tronco encefálico, e também do núcleo olivar inferior, da oliva inferior, que também fica lá no tronco. Então, esses núcleos lá do tronco encefálico enviam projeções que fazem sinapse em neurônios do córtex cerebelar e também em neurônios localizados aqui no núcleo profundo, neste caso o núcleo denteado. Agora, olhando as eferências, ou seja, a saída do neocerebelo, do cérebro cerebelo, da mesma forma que lá no espino cerebelo, os neurônios que se projetam para fora do cerebelo tem origem no núcleo profundo, aqui no núcleo denteado. Ou seja, não há neurônios do córtex cerebelar que saem para outras estruturas do sistema nervoso central. Os neurônios saem do núcleo denteado. E o núcleo denteado, aqui no cérebro cerebelo, se projeta para o tálamo e do tálamo para o córtex cerebral, para estruturas, áreas motoras e pré-motoras lá do córtex cerebral. E, além disso, o núcleo denteado, que é o núcleo profundo aqui do cérebro cerebelo, se projeta para o núcleo rubro e o núcleo rubro, por sua vez, se projeta para neurônios motores lá na medula espinhal. Então, tanto o córtex cerebral, lá as áreas motoras e pré-motoras, como o núcleo rubro, ambos se projetam para neurônios motores localizados lá na medula espinhal que vão promover a contração muscular. Também aqui, assim como lá no espino cerebelo, a arquitetura é a mesma, é simples a arquitetura. Ou seja, aqui nós temos a linha média, esse tracejado aqui representa a linha média e o cerebelo aqui de um lado do corpo afetará músculos do mesmo lado do corpo, do mesmo. Embora as vias aferentes se cruzem de lado e vão atuar sobre o córtex cerebral contralateral, mas o córtex cerebral contralateral envia projeções aqui, cruzam novamente de lado e voltam para o lado original. Deve-se dizer que o córtex cerebral também atua sobre os próprios núcleos pontinos e sobre a oliva inferior, formando um circuito fechado muito importante. Ou seja, aqui nós temos o cerebelo que se projeta para o tálamo, do tálamo ao córtex cerebral e o córtex cerebral retorna para esses núcleos pontinos, que, o oliva inferior, que se projetam novamente para o córtex cerebelar. Portanto, formando uma alça de um circuito fechado entre o cerebelo e o córtex cerebral. Há um diálogo recíproco e contínuo entre o cerebelo e o cérebro. Mais especificamente, entre o córtex cerebelar e o córtex cerebral. Essa é a estrutura do cérebro-cerebelo. Destaco esse papel de relação recíproca entre o córtex cerebral e o cerebral. E, novamente, enfatizando que a saída do cerebelo se dá a partir dos núcleos profundos. Aqui, neste caso, do cérebro-cerebelo, do núcleo denteado. Bom, analisando em mais detalhes a estrutura e a fisiologia das vias aferentes e eferentes intracerebelares. Aqui, nós temos o cérebelo. O córtex cerebelar é dividido em três camadas. Três camadas. Camada molecular, camada céus de Purkinje e camada granular. Diferente do córtex cerebral, que tem seis camadas. Aqui, no córtex cerebelar, nós temos essas três. Vou destacar, inicialmente, vou começar pela saída. Ou seja, vou começar pela célula eferente do córtex cerebelar. A célula que se projeta do córtex cerebelar para o núcleo profundo é a fibra, a célula de Purkinje. A célula de Purkinje é essa célula com uma arborização muito grande, é uma célula com um corpo celular grande. Essa é a célula de Purkinje. A arquitetura do cerebelo é simples. Essa célula de Purkinje é a saída do córtex cerebelar. Ou seja, o córtex cerebelar se projeta para os núcleos profundos através da célula de Purkinje. Não por outra, por esta célula. Então, essa célula de Purkinje, é o axônio aqui da célula de Purkinje, vai fazer sinapse com o núcleo profundo que está aqui embaixo, que nós já vimos antes. Essa é a saída do córtex cerebelar. Cuidado, nós estamos no córtex cerebelar. Quais são as entradas, quais são as células que penetram no cerebelo? A célula que vem lá daqueles núcleos da ponte e da oliva inferior. Duas células penetram no cerebelo, duas. A fibra entrepadeira, se chama entrepadeira porque ela se enrola sobre a célula de Purkinje. A fibra entrepadeira, ou fibra trepadeira, o corpo celular dela está lá na oliva inferior. Então, a oliva inferior projeta um axônio que vai fazer sinapse, que penetra lá no cerebelo, e vai fazer sinapse aqui com a célula de Purkinje. E se chama entrepadeira porque ela se enrola, assim como as trepadeiras fazem, se enrolam lá sobre a célula de Purkinje. Então, ela se chama fibra trepadeira. Essa é uma entrada ao cerebelo, que tem origem lá na oliva inferior. A outra entrada ao cerebelo são as células, as fibras musgosas, musgosas, cujo corpo celular dessas fibras musgosas está lá naqueles núcleos pontinos. Aqueles núcleos pontinos contém os corpos celulares desses neurônios que penetram aqui no cerebelo. E essa fibra musgosa, que é essa aqui, que está aqui, essa é a fibra musgosa. Essa fibra musgosa, ela faz sinapse com a célula granular, que é essa que está aqui, essa é a célula granular. Ou seja, a fibra musgosa, diferentemente da trepadeira, ela não faz sinapse diretamente com a fibra de Purkinje. Não faz. Ela, primeiro, a fibra musgosa faz sinapse com a célula granular. E a célula granular é que, por sua vez, que está aqui, vai fazer sinapse com a célula de Purkinje. Então, tem esse estágio intermediário. Então, a fibra entrepadeira, que é uma das entradas, nós temos no córtex cerebelar, uma saída, que é a fibra de Purkinje, e duas entradas, a fibra entrepadeira e a fibra musgosa. A fibra entrepadeira faz sinapse diretamente com a célula de Purkinje. A fibra musgosa, antes de chegar na fibra de Purkinje, na célula de Purkinje, ela faz sinapse com a célula granular. E é a célula granular que vai fazer sinapse com a célula de Purkinje. Aqui há um outro detalhe. Essa célula granular, ela faz uma ramificação bastante extensa aqui dos seus axônios, formando esse manto aqui, bastante extenso sobre as células de Purkinje. Ou seja, muitas células granulares fazem sinapse com uma mesma célula de Purkinje. Então, essa aqui é a arquitetura, a ideia do córtex cerebelar. Então, olhando assim em mais detalhes, nós temos aqui, então, nós temos aqui, começando pela saída. Aqui nós temos a célula de Purkinje, que tem essa arborização bastante grande. Essa célula de Purkinje faz sinapse com os neurônios localizados nos núcleos profundos, lá com as suas particularidades. Então, célula de Purkinje, sinapse com neurônios do núcleo profundo. Primeiro ponto a ser destacado aqui, e que é importante. A sinapse da célula de Purkinje com a célula com o neurônio no núcleo profundo é inibitória. A célula de Purkinje, ela inibe o neurônio no núcleo profundo. Isso que ela faz. Ela inibe a célula do núcleo profundo. Então, essa aqui é uma sinapse inibitória. É sempre assim. Agora, olhando as entradas, nós temos aqui, então, a fibra entrepadeira, que vai fazer sinapse diretamente com a célula de Purkinje. Aqui nós temos a fibra musgosa, que antes faz uma sinapse com uma célula granular, que por sua vez faz sinapse com a célula de Purkinje. A entrada, as vias de entrada, tanto a fibra entrepadeira quanto essa musgosa granular, o que elas fazem sobre a célula de Purkinje é excitar a célula de Purkinje. Elas despolarizam. Elas estimulam a célula de Purkinje. Então, nós temos a entrada, as duas entradas são excitatórias e a saída do córtex cerebelar sobre o núcleo profundo é inibitória. É inibitória. Ou seja, a célula de Purkinje inibe os neurônios dos núcleos profundos. Existem colaterais aqui, ou seja, tanto a fibra musgosa como a fibra entrepadeira, elas mantêm sinapses excitatórias com esses neurônios aqui dos núcleos profundos, mantendo um equilíbrio inibitório e excitatório aqui sobre esses núcleos profundos, dando mais complexidade ainda a esse sistema. De qualquer forma, as entradas ao córtex cerebelar são excitatórias e a saída, porque é uma só, a saída do córtex cerebelar é inibitória. Existem outros neurônios aqui no córtex cerebelar, outras células, como essa de Golgi, aquela célula estrelada, que eu aqui não vou me aprofundar, é só para constar que existem essas células aqui. Então, esses núcleos profundos recebem ao mesmo tempo influências inibitórias lá da célula de Purkinje e excitatórias das vias aferentes ao cerebelo. Vestibular, que é um núcleo importante lá na função do cerebelo, é um dos núcleos importantes do cerebelo. O núcleo vestibular é um núcleo que recebe informações lá do labirinto e se projeta aqui para neurônios motores da medula espinhal, diretamente para neurônios motores da medula espinhal e se projeta também para o córtex cerebral. Ao mesmo tempo, esse núcleo vestibular, ele, esse núcleo vestibular, que é uma parte lá, esse núcleo vestibular é um dos núcleos profundos lá do cerebelo. Ou seja, o lobo flóculo nodular do cerebelo, que é o arque cerebelo, tem como núcleo profundo o núcleo vestibular. O núcleo vestibular é o núcleo profundo, é um núcleo profundo do arque cerebelo, do lobo flóculo nodular. Aqui está o núcleo vestibular, que recebe aferências que vem lá do aparelho vestibular, do receptor. Então, esse núcleo vestibular envia fibras musgosas para a célula granular aqui no córtex cerebelar e essa célula granular envia projeções lá para a fibra de Purkinje e excita a fibra de Purkinje, que por sua vez inibe, inibe o que é o que a fibra de Purkinje faz. A fibra de Purkinje tem uma ação inibitória sobre as células aqui do próprio núcleo vestibular. O núcleo vestibular funciona tanto como uma via aferente ao cerebelo como uma via eferente ao cerebelo. Esse núcleo vestibular atua sobre núcleos relacionados ao movimento dos olhos ou, como nós vimos na figura anterior, esse núcleo vestibular atua sobre neurônios relacionados a músculos lá do nosso corpo, pernas, braços e assim por diante. Então, o cerebelo, nessa parte do cerebelo, o arque cerebelo, o lobo floco nodular, é muito peculiar. O núcleo vestibular funciona tanto como a aferência, assim como a eferência. E deve-se dizer que nesse caso aqui, nós não temos, no caso do núcleo vestibular, nós não temos aferência das fibras entrepadeiras. As fibras entrepadeiras, que são aquela aferência ao córtex cerebelar, elas têm origem na oliva inferior, nos núcleos da oliva inferior. Na verdade, a oliva inferior recebe projeções que vêm lá do aparelho visual. Então, a oliva inferior tem uma fibra entrepadeira que faz sinapse excitatória com a célula de Purkinje. Mexer as mãos. Movimentos relativamente complexos, aliás, bastante complexos, são os movimentos de falar, a articulação da boca, da língua, a expulsão do ar, o movimento das cordas vocais, as contrações da laringe, são necessários para produzir os sons, que são códigos que a gente emite, assim, né, e uma pessoa entende a outra. Então, esses movimentos são coordenados, qualquer movimento, né, eles envolvem a participação de várias estruturas, aqui do córtex cerebral, por exemplo, a parte aqui dos núcleos da base, dos núcleos da base, a do cerebelo que está aqui, então, a integração, e também de núcleos localizados aqui no tronco encefálico. Então, a ação integrada de todas essas partes do nosso sistema nervoso central é que promove, é que promove a execução adequada de um movimento, adequada, com uma medida certa, com a velocidade adequada, com a precisão, que nós podemos executar movimentos extremamente precisos e delicados, né, nós somos capazes disso, e essa capacidade advém, ou tem origem, na integração da ação dessas várias partes do nosso sistema nervoso central, que funcionam de forma integrada e recíproca, ou seja, há relações recíprocas entre o córtex e os núcleos da base, entre o córtex cerebral e o córtex cerebelar, com os núcleos aqui localizados no tronco encefálico, que finalmente vão atuar sobre neurônios motores que estão localizados aqui na medula espinhal, neurônios motores do tipo alfa e gama, que vão enervar, esses neurônios vão enervar lá os músculos, e vão executar os movimentos, por exemplo, de falar. Bem, como resumo desta aula sobre o cerebelo, eu gostaria de enfatizar os seguintes aspectos como resumo do que nós acabamos de ver. O cerebelo, ele recebe informações de receptores periféricos e atua modulando estruturas centrais, ou seja, há um diálogo entre as informações sensoriais periféricas, especialmente relacionadas à motricidade, e a ação do cerebelo sobre estruturas centrais, por exemplo, sobre o córtex cerebral, ou sobre estruturas lá no tronco encefálico, relacionadas à motricidade. O cerebelo, então, ele atua como um sistema que integra essas informações, tanto periféricas como centrais, e modula a atividade motora que nós executamos. O córtex cerebelar, o córtex cerebelar, ele é ativado, ele é estimulado pelas aferências, pelas vias aferentes, e ele, por sua vida, esse córtex cerebelar, inibe os núcleos cerebelares. Portanto, as aferências que chegam ao cerebelo através de dois tipos celulares, como nós acabamos de ver, as células entrepadeira e as fibras musgosas que penetram lá pelos pedúnculos cerebelares, elas excitam uma inibição, elas ativam uma célula inibitória, que é a célula de Purkinje, que inibe os núcleos profundos. Portanto, como fechamento, através de suas aferências e eferências, centrais e periféricas, o cerebelo desempenha o papel de sistema comparador no planejamento dos movimentos, ou seja, o cerebelo está situado em uma posição muito privilegiada na execução, no planejamento dos nossos movimentos. Ele recebe informações periféricas, também centrais, e modula a atividade motora executada por outras estruturas, por exemplo, pelo córtex cerebral. Era isso que eu gostaria de falar nesta aula sobre o cerebelo. Muito obrigado. 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 Obrigado.